Ele foi onde ninguém Quem pisou, curou Quem o mundo esqueceu Chorou Lágrimas de um fiel Moveu Terra e céu Entrou Na história da humanidade Foi Um capítulo a partir Antes e depois Princípio e fim Era de esquina No lar Único e verdadeiro Último e primeiro Pra pagar o preço pelos meus pecados Fui traído, transpassado, crucificado O rei Despiu-se da glória No corpo mortal Pra me fazer imortal Sua glória transcende O que é natural Seus olhos tem fogo Consume o mal Em sua costa está escrito Que ele é rei dos exes Senhor dos senhores Adorai o Cordeiro de Deus Exaltai o Cordeiro de Deus Digno de abril Livre de exaltar os selos Só ele é Só ele é Espírito Santo Com azar tem A presença de Jesus A rei de talria Santo e tremendo Justo e fiel A presença de Jesus Ao explodir o resultado Ele é o Senhor Real, imbatível Campeão de Jotá Revela a sua perfeita Santo de Jotá Venceu de ele E a fio Venceu de ele Estão de nós Ele não há defeito O anipotente Resentiu E comparado Desentrado das rações Príncipe do céu Estrela da manhã E na minha Eu sou o Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Eu sou o 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 Cordeiro de Deus Só ele é Só ele é Espírito Santo Com azar tem A presença de Jesus A rei de talria Santo e tremendo Justo e fiel E na minha Eu sou o Cordeiro de Deus 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 E loc ком facial Eu sou o Cordeiro de Deus O Cordeiro de Deus E na sua perfeita E na sua perfeita E na sua perfeita A prefeita Gente Te sofre de uma mentira no meu Santo e tremendo, justo e fiel Adorai, 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 adorai Adorai